Para você que gosta de artesanato, a Selva preparou para vocês a Semana de Arte Amarte, que acontecerá entre o dia 26 e 31 de outubro, aqui no nosso Espaço de Artes. Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer durante a semana. Vou começar pela segunda-feira. Essa caixa ripada, toda cheia de divisórias, bem bacana, bem sugestiva para um presente. E essa oficina dessa caixa vai ser ministrada pela facilitadora Teca Silvestre. Aqui eu já tenho essa necessaire, cheia de divisórias, cheia de compartimentos, onde foi usada telinhas, onde você pode ver o que está aqui dentro. Aqui também com plástico, bem resistente. E um detalhe nessa peça, para viagem, olha que interessante. Você pode chegar a algum lugar que você possa pendurar, ó, e está vendo tudo que você vai usar aqui dela. E essa oficina vai ser ministrada pela facilitadora Gislaine Pirani. E um detalhe, as oficinas de patchwork, é necessário que a pessoa tenha noção de costura. Já essas pecinhas aqui, ó, bem interessantes, é do Parnabé. Então tem três peças aqui, bem sugestivas para presente, ó, para fazer lembrancinha. Isso aqui é um vestidinho, uma caixa já meio estilizada, né, natalina, nas cores. Essa aqui é do Papai Noel. Essas pecinhas aqui serão ministradas pela facilitadora Marli Bonfim. Já essa peça aqui, que é um regador, isso aqui é feito em EVA. É uma peça também bem sugestiva para decoração, né, para festa, temática, onde festas em sítios, alguma coisa assim, nessa área que a gente pode estar decorando com essa peça. Essa peça será ministrada na oficina da Eliane Trancoso. Essa bolsa aqui de patchwork. Uma bolsa bem interessante, também com divisórias visíveis, né, transparentes, onde que a gente pode estar guardando nossas coisas, ó, para viagens, pequenas viagens. E ela é uma bolsa muito reforçada, para coisas mais pesadas, com a alça bem reforçada. Ainda tem um outro compartimento aqui fora, ó. E esta oficina será ministrada também pela Gislane Pirani, que é a nossa facilitadora de patchwork. Para fazer essa oficina aqui, também tem que ter noção de costura. Então, tem três oficinas de manhã e três na parte da tarde. Você pode escolher o seu horário, a sua peça preferida, e só vir aqui e fazer a inscrição. Agora, eu vou mostrar para vocês as oficinas que acontecerão na terça-feira, no dia 27. Vou iniciar aqui com essa peça de feltro. É uma colher, tá vendo? Uma colher decorada, é um ninho com um pintinho. Olha que sugestão bacana para presente. Também aqui, outra peça feita em feltro. Tá vendo? Isso aqui é uma presilha para cortina, para enfeitar a sua cortina. Olha que linda! E essas duas peças serão ministradas pela facilitadora Sibélia Alves. Uma pela manhã e uma à tarde. Aí, você pode escolher a peça que você deseja aprender a fazer. Já aqui, ó, eu tenho um suplá. Olha que peça linda! Parece que tem vidro, né? Mas é um vidro mesmo, só que é um vidro líquido. Esse suplá será ministrado pela facilitadora Simone Castelo, nossa facilitadora de pintura em madeira. Já essa peça aqui, outra pecinha EVA. É uma ovelhinha. Olha que ovelhinha mais fofa, mais bem feita. Cheia de detalhes. Essa oficina será ministrada pela facilitadora Eliane Trancoso. Já aqui, ó, nós temos outra peça em pet work, que é uma bolsa térmica. Olha que bacana levar o seu alimento, seu lanche, seu almoço, pro serviço, ó, numa bolsa dessa. Ela é reforçada, que ela tem uma alça bem, muito bem presa aqui, ó. E é uma bolsa térmica. Além de bonita, muito charmosa, ó, e bem prática. Essa peça será ministrada pela facilitadora de pet work, Norma Tavares. Também ela é necessário que tenha noção de costura. Também nesse dia, nós vamos ter a oficina de forminhas para doce, com a nossa facilitadora Eliane Donato, que você vai aprender a fazer cinco modelos de forminhas diferentes. Passando aqui pra oficina de quarta-feira, no dia 28, eu vou apresentar pra vocês as peças que serão dadas nesse dia. Essa toalha bordada, essa toalhinha de visita. Esse suplá aqui, feito em crochê. Essa aqui, a pessoa tem que ter noção do crochê. Pelo menos saber fazer correntinha, porque senão fica bem difícil a pessoa conseguir fazer a peça, se ela não tem noção nem como fazer uma correntinha. Mas é muito fácil, a professora vai estar ajudando também. Então, assim, dá pra fazer. Essas duas peças serão ministradas pela facilitadora Sueli Pontes, uma pela manhã e outra pela tarde. Você que vai escolher o horário e a peça sua preferida. Já essa aqui é uma peça em pintura em tecido. Você já vai receber essa toalha, já com esse acabamento, em gripe. Essa peça será ministrada pela facilitadora Maria Helena. Já aqui, nós temos uma lixeira. Uma lixeirinha de carro, que é na área do patchwork, também, que tem a noção de costura. Essa aqui já é uma lixeira. Uma lixeirinha de carro, que tem três compartimentos aqui, ó. Tá vendo? Pra colocar seu celular, sua caneta, seu óculos. Essa peça aqui será ministrada pela facilitadora de patchwork, Janice Soares. Também, como é uma peça de patchwork, é necessário que tenha noção de costura. Já aqui, a gente tem essa peça aqui, ó, em MDF, que é uma bandeja. Uma decopagem já com estilo aqui envelhecido, ó. Bem bacana, bem sugestiva, né? Pra um presente, ó. Quem tem seu sítio, suas fazendas. É uma peça bem bacana pra estar presenteando. Essa oficina será ministrada pela facilitadora Simone Castelo. Aqui, a gente já tem essa camiseta, ó, que é pintura em tecido. É uma boneca, ó, muito lindinha, muito bem feita. Tem os bordadinhos, com pedraria, que tornou a camiseta mais graciosa. Essa peça aqui será ministrada pela facilitadora Neia Lopes. Agora nós vamos para as oficinas que acontecerão na quinta-feira, no dia 29. Vou começar por essa garrafa aqui. É uma garrafa estilizada, toda em decopagem e pintura, muito linda. E esse jogo americano, vendo, trabalhado na tela Escócia. É um trabalho diferente e muito bonito. Essas oficinas serão ministradas pela facilitadora Alciana Rossi e serão em horários diferentes, uma pela manhã e outra à tarde. Também na quinta-feira, será ministrada a oficina de Porta Chaves, com a facilitadora Teca Silvestre, e também laços e tiaras, com a facilitadora Eliana Donato. Esse pano de prato aqui, ó, todo bordado em fita. Olha que trabalho lindo. Bem diferenciado, bastante detalhes, ó. E esse pano de prato será ministrado pela facilitadora Eunice Bragato. Já aqui nós temos uma toalha de rosto, que é na pintura em tecido. Olha que linda, colorida, muito alegre. Essa toalha vai ser ministrada pela facilitadora Lucimar Madeira. Na sexta-feira, nós vamos ter essa boneca. Essa boneca, como ela é bastante detalhada, essa oficina vai ser o dia todo. Ela vai ser no horário de nove às dezessete horas. E vai ser ministrada pela facilitadora Anna Nery. Também, essa caixa e esse porta-panetone serão ministrados pela facilitadora Beth Long, uma oficina pela manhã e outra à tarde. Esta tela e essa camiseta aqui, floral, será ministrada pela facilitadora Neia Lopes, em horários diferentes, uma pela manhã e outra à tarde. E no sábado, nós vamos ter duas oficinas, que será essa carteira, em patchwork. Ela tem bastante divisórias. Também, como ela é de patchwork, é necessário que tenha noção de costura. E essa técnica vai ser ministrada pela facilitadora Gislane Pirani. Já aqui, nós temos essas duas telas, que é a pintura em tela, que será ministrada pela manhã no sábado, de oito ao meio-dia. E essa oficina será ministrada pela facilitadora Pamela Reis. Então, gente, essas são as peças que serão ministradas aqui em nossas oficinas de artes, a Marte, entre o dia 26 e 31 de outubro. E estamos esperando por vocês. Venha, escolha quantas oficinas vocês quiserem fazer, que a gente vai ter durante toda a semana, para todo gosto. Os valores já estão inclusos, o material. E você vai fazer sua peça e levar sua peça pronta. Além de fazer um artesanato bacana, você vai fazer novas amizades, vai passar um tempo aqui com a gente, ter aquele cafezinho, aquela água geladinha, e um bom convívio, um bom relacionamento, formar novos amigos. E vão passar tardes ou manhãs aqui, fazendo um bom artesanato, e peças muito bonitas, fáceis de fazer. Com certeza, vocês vão gostar. As inscrições estão abertas e aguardo vocês aqui. Legenda Adriana Zanotto